A visita teve início pelo acervo em Braile. Em seguida, todos os 35 alunos da Escola Municipal João Sampaio conheceram um pouco mais sobre a obra de Graciliano Ramos. Continuando a visita, os alunos conheceram ainda o espaço dedicado à literatura infantil e também a obras de pintores alagoanos. Mais adiante, um pequeno museu traz peças bem antigas, como estas máquinas de escrever. E ela vem substituindo o quê? Para o tempo de hoje, o tempo moderno. Nossa, quem sabe? Computador, notebook, celular. Já no primeiro andar, mais livros. Diante das obras raras, olhos bem curiosos. No meio de todos os alunos estava o André, que tem autismo e estuda na escola há três anos. A mãe dele, a dona Mauricéia, acompanhava o filho de perto. Eu fico muito satisfeita como mãe e também vendo a escola ter essa interação social, de pegar as pessoas com deficiência e colocar ele em meios da sociedade. O acervo da biblioteca é composto por mais de 75 mil obras, a maior parte proveniente de doações. Mas o ponto alto da visita aconteceu quando todos os alunos vieram até este pequeno auditório ouvir o recital do poeta José Inácio, que estava lançando o seu livro Entre a Estrada e a Estrela. Então vamos, de mãos dadas, minha companheira invisível, bailar até nunca mais. Vamos deixar um rastro de alegria como o da nona sinfonia. José Inácio é alagoano e este é o seu oitavo livro lançado. Em 2015, ele foi vencedor do prêmio Quem de Literatura, considerado como o melhor autor de literatura do ano. Glória é poder ter um público desse e saber que existe a possibilidade disso acrescentar alguma coisa na vida deles. Então eu penso que isso devia ser feito com muita frequência, com vários autores alagoanos e de outras partes do Brasil. Todo esse passeio faz parte do programa Cidadania e Justiça na Escola, da Escola Superior da Magistratura. Segundo Luzia, que é a pedagoga do programa, até o final do ano, 12 escolas deverão realizar essa visita. A gente sabe que esse programa está dando certo, essa parceria está dando certo, porque a gente já faz isso desde 2016 e os alunos no final, a gente quando faz perguntar a ele, e aí gostou, foi o melhor momento da minha escola esse ano, foi esse Bluebeotu. Então é muito gratificante mesmo. A coordenadora da escola destacou a importância desse programa para os alunos. Promove o encontro desses alunos com outros ambientes de aprendizagem. O aluno que fica muito tempo na escola, eles começam a sair da escola para vir para a biblioteca, como hoje, para ir para a própria Esmal. Então a parceria é muito importante nesse sentido. Para os alunos Robert e Vitória, que nunca estiveram na biblioteca, fica a lembrança de uma tarde diferente e cheia de descobertas. Tem muitos livros legais para a pessoa ler nas instantes, e várias histórias, histórias sobre o Brasil, livros antigos e várias outras coisas. Que venham conhecer, venham pegar livros emprestados, ler mais livros. Foi mais do que eu esperava. Obrigado. 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 Obrigado.